Manchetes Lance Emsi oferecidas por Presidente da República, Felipe Nus, felicitou a internacional moçambicano Pio Mato Jr. pela menção honrosa da FIBA África na sequência da eleição dos 10 melhores basquetbolistas africanos da década 2010-2020. Durante a próxima semana, os clubes que militam no Campeonato Nacional de Futebol da 1ª Divisão, Moçambola, serão alvo de vistoria por parte de uma equipa de inspetores da Secretaria de Estado do Desporto, com vista a verificar o grau de implementação das condições sanitárias de cada clube, um passo considerado importante e decisivo para o regresso da atividade esportiva em tempos de Covid-19. Convocada a Assembleia Geral Ordinária da Federação Moçambicana de Futebol para o dia 29 de agosto, e na sua agenda não consta a discussão de uma eventual mudança de época, que foi propalada a quando da paragem das provas por conta da Covid-19. O presidente da FIFA, Jan Infantino, voltou a seduzir os presidentes das federações do continente africano e prometeu que a África passará a ser representada nos campeonatos do mundo de futebol por 10 sessões contra as atuais 5 a partir da Copa do Mundo de 2026, promessa idêntica feita em relação ao Mundial 2022, entretanto não concretizada. Acesse o nosso site www.futebol.com.br